Nesta segunda fase, ele coloca a subliminação de 11 graus, mas ele pode chegar ao fim de 1º, no termo de mais de 20. Em P. Machado, os termômetros de 29 até 39 graus, o São Florento do Sul, em 2017. Em Montreco, ele tem um termo de mais de 9 graus, mas não pode chegar a cabeça de 9 graus.